China Lobrista, raiz de apaixonada de Belém do Pará Vieram me contar que você diz que não me quer Mas que você me tem a hora que você quiser Que sou apaixonada e você tem pena de mim Não ligo e só respondo que eu te amo mesmo assim Fiquei até sabendo de uma outra namorada E que por causa dela você já não pensa em nada Eu só não compreendo que essa gente quer de mim Não ligo e só respondo que eu te amo mesmo assim Todo mundo diz que você faz o que bem quer Mas a mim só interessa mesmo que você disser E mesmo que você disser que não gosta de mim Meu bem, ainda respondo que eu te amo mesmo assim É China Lobrista, pense numa mulher caloura Sou eu Fiquei até sabendo de uma outra namorada E que por causa dela você já não pensa em nada Eu só não compreendo que essa gente quer de mim Não ligo e só respondo que eu te amo mesmo assim Não ligo e só respondo que eu te amo mesmo assim Não ligo e só respondo que eu te amo mesmo assim Não ligo e só respondo que eu te amo mesmo assim Não ligo e só respondo que eu te amo mesmo assim